Um carro invadiu a praça de alimentação de um supermercado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um carro invadiu um supermercado aqui na beira da rodovia Anchieta, no quilômetro 16, em São Bernardo do Campo, no sentido litoral. Um motorista do carro, segundo o corpo de bombeiros, passou mal e acabou perdendo o controle do veículo e entrando na praça de alimentação desse supermercado. A única vítima desse acidente foi o próprio motorista. Ele está dentro dessa ambulância do SAMU, foi socorrido. Nós ainda não sabemos o estado de saúde do motorista, mas ele já foi socorrido pelos médicos e agora vai ser levado para o hospital. Glória Vanique, para a Globo News.